Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, meus irmãos, eu vou contar um pouco a história de São Rafael de São José. São Rafael de São José Kalinowski nasceu em Vilna, na Polônia, no dia 10 de setembro de 1835 e foi batizado com o nome de José na Igreja Paroquial de São João, fundada pelos padres jesuítas, hoje transformada em museu da universidade. Filho do casal André Kalinowski e Josefina Polonska, ambos nascidos em famílias nobres, fez em casa seus primeiros estudos. Aos oito anos, começou a estudar no Instituto para os Nobres, em Vilna, onde seu pai era professor e diretor. O jovem Kalinowski pensava em cursar estudos superiores. Nesta época, a Polônia estava dividida entre três potências militares. Áustria Católica, Prússia Protestante e Rússia Ortodoxa. A cidade de Vilna e Arredores estavam sob domínio russo. As universidades polacas e lituanas tinham sido fechadas. Os jovens polacos e lituanos só podiam estudar nas universidades russas de Petersburgo, Moscou e Kiev. O pai propõe a José e a um irmão que frequentassem a Academia de Agronomia de Rory Rock, uma cidade situada próxima a Oza, na região de Morilev, na Bielorrússia. José não se sentia nem um pouco atraído para a agricultura. Ao final de dois anos, em 1852, foi para Petersburgo para estudar na Escola Superior de Pontes e Estradas, mas não encontrou vaga. Então, por necessidade, matriculou-se na Escola Militar de Engenharia. Tendo terminado com êxito os cursos básicos, em 1855, foi admitido à Academia Militar Superior. Seus dotes morais e sua inteligência atraíram a atenção dos professores. Assim, Kalinowski recebeu a função de assistente de matemática e de mecânica. Por ocasião da Guerra da Crimeia, que foi entre 1835 e 1856, foi enviado à ilha de Kronstadt, na Bahia e da Finlândia, para construir junto a outros estudantes trincheiras para a defesa da ilha contra as operações de guerra dos ingleses. Em julho de 1856, foi promovido a subtenente e transferido para a sessão prática da academia. Em julho de 1857, foi promovido como tenente engenheiro e permaneceu na academia como professor permanente, colocando-se assim ao serviço do Corpo de Engenheiros da academia. A vida militar não a agradava, mas a providência divina o conduzia por este caminho. No futuro, a arte militar lhe seria útil para ajudar a pátria, mas não queria permanecer muito tempo naquele ambiente, no qual, segundo escreve em uma de suas cartas, ao buscar o espírito, encontrava a matéria. Em 1859, deixou a academia e foi transferido para o Comando de Engenheiros de Petersburgo. Porém, aí também não foi co-satisfeito. Por sua própria conta, iniciou o trabalho de projeção da ferrovia estratégica de Cusk e Kiev, Odeza. Em 1858 e 1860 foram suspensos os trabalhos da ferrovia e Kalinovski, em outubro deste mesmo ano, foi designado a seu próprio pedido para a fortaleza de Brecht-Litovski com a função de engenheiro superintendente da manutenção e fortificação. Brecht-Litovski é célebre por alguns importantes eventos históricos. Aí se ratificou, em 1596, a união da Igreja Oriental de Kiev com a Igreja Romana. Em 1918, foi assinado o Tratado de Paz entre Bolcheviques de Lenin, Alemanha e Áustria, mais tarde anulado. Além dos trabalhos da fortaleza, dos deslocamentos ao Estado-Maior de Petersburgo, Kalinovski abriu em 1861, na cidade de Brecht, uma casa para abrigar jovens abandonados e fundou uma escola gratuita para eles. Em abril de 1862, foi promovido a capitão do Estado-Maior do Exército Russo. Eram tempos difíceis, dado que a juventude polaca de Varsóvia estava preparando a insurreição armada contra a Rússia. Kalinovski, que conhecia perfeitamente o poder militar russo, desaconselhava a insurreição, mas ao ver que os jovens compatriotas não queriam aceitar raciocínios prudentes, pediu baixa do exército russo para não se ver obrigado a lutar contra seu próprio povo. Em janeiro de 1863, explodiu a revolta. Kalinovski, tendo recebido a aceitação de sua renúncia, deixou Brecht e Litovski e retornou à sua casa em Vilna. Dirigiu-se a Varsóvia para receber o último soldo, quando se encontrou casualmente com o coronel José Galenzovski, que lhe pediu para assumir o cargo de ministro da guerra na Lituânia. Kalinovski aconselhou-se com seu diretor espiritual e, com pessoas de sua confiança, aceitou o posto que lhe fora oferecido. Assim ele justifica os motivos de sua decisão, ele diz. O que ouvira não me entusiasmava a participar na insurreição, mas deveria fechar os olhos aos que haviam provocado o incêndio e voltá-los, antes de mais nada, para os que se atiravam a esse fogo retrepidamente. E isto foi decisivo. Nos primeiros dias de junho de 1863, Kalinovski regressava à Vilna. Sem que seus familiares o soubessem, estabeleceu o quartel-general em sua própria casa. Contudo, era perseguido, sempre mais intensamente, por uma necessidade de vida espiritual num tempo tão perigoso. Em cumprimento de seu dever como ministro da guerra, ajudava as famílias dos combatentes, fazendo o possível para lhes poupar do pior. Kalinovski retornou às práticas da vida sacramental, graças a uma de suas irmãs, Maria, que ao oferecer uma cruzinha de ouro destinada a um primo, Jaime Giesistor, condenado à deportação na Sibéria, suplicou a José que se confessasse. José não pôde resistir ao convite tão amável e se confessou. Era o dia 15 de agosto de 1863. A partir deste dia, começou a viver uma vida de intensa espiritualidade. Enquanto isso, os chefes da insurreição na Polônia e Lituânia caíram nas mãos dos russos e eram condenados à morte ou deportados para a Sibéria. Em Vilna, durante os meses de fevereiro e março, Kalinovski ficou só, mas também foi levado, na madrugada de 24 para 25 de março de 1864. Foi processado e condenado ao fuzilamento. A intervenção da família e os outros motivos entre os quais se encontrava a grande estima moral de que ainda gozava entre os russos induziram o governador de Vilna, Moraviev, a comutar-lhe a pena de morte. Foi mandado para o exílio a trabalhos forçados na Sibéria por 10 anos. Ao final de nove meses de caminhada no percurso de 8 mil quilômetros, os sobreviventes, entre os quais se encontrava Kalinovski, chegaram ao Zolé, perto do lago de Bajical. O Zolé era uma aldeia construída às margens do rio Angara. Os sobreviventes foram amontoados num único salão do quartel local. É impossível se ter uma mínima ideia dos sofrimentos enfrentados pelos deportados, expostos durante o inverno ao frio siberiano, que oscilava entre 30 e 45 graus abaixo de zero. Às tempestades de neves e às enfermidades. Kalinovski a tudo suportou resignamente, fortalecido pela oração e uma profunda vida interior. Também pôde consolar, ajudar e animar a seus desventurados companheiros. Por isso era muito querido. Tinha o nupo santo. O padre Novakovski, capuchinho, companheiro de exílio, testemunha que os prisioneiros chegavam a acrescentar às suas orações a seguinte invocação. Pelas orações de José Kalinovski, liberta-nos Senhor. Em agosto de 1868, o governo russo trocou a pena de trabalho esforçados para um simples desterro em Irkustisky, onde permaneceu até 1872, ano em que recebeu licença para estabelecer esse imperme, próximo aos montes rurais de onde podia ir abraçar os seus familiares durante as férias. A repatriação definitiva ocorreu em 1874, mas o deserto de anistia lhe proibia, mas o decreto de anistia lhe proibia estabelecer-se na Lituânia. Foi então para a casa de seu irmão Gabriel, Nivassovia, localizada a rua Krakovski, Pisedimiski, próxima à igreja dos Carmelitas Escalços. Na Sibéria, Kalinovski adquiriu a fama de excelente educador. Por influência de Alexandre Oskierka, um de seus amigos durante o exílio, ofereceram-lhe o cargo de preceptor e educador do príncipe Augusto Zartoryski, que residia em Paris, no Hotel Lâmara. O príncipe Ladislau Zartoryski queria que para seu filho não apenas um mestre, mas um guia, um amigo, alguém que representasse toda a cultura histórica e religiosa da Polônia e que estivesse em condições de formar o jovem ligado da parte de sua mãe Maria do Amparo à família real espanhola, então no exílio. O Hotel Lambert era uma residência para príncipes, localizada no centro de Paris, na ilha de Saint-Louis. A mãe de Augusto morrera muito jovem e o príncipe Ladislau se casara com uma sobrinha do rei Luiz Felipe, a princesa Margarida de Orleans, que era a dona de casa quando chegou Kalinowski. Na residência parisiense do Hotel Lambert, Kalinowski logo descobriu a riqueza interior de Augusto, sua vocação sacerdotal. Durante três anos se dedicou a ele integralmente, com um carinho sempre crescente. Nas contínuas viagens que Augusto precisava fazer, à procura de locais de clima mais suave, devido à sua frágil saúde, Kalinowski sempre acompanhava. Transformou-se assim em verdadeiro pai, amigo, mestre, companheiro, diretor espiritual e enfermeiro. Kalinowski entendeu que Augusto precisava de um educador sacerdote, enquanto ia ele mesmo descobrindo sua vocação ao Carmelo. Augusto efetivamente tornou-se sacerdote salesiano e morreu em odor de santidade. Atualmente é venerável servo de Deus e só lhe falta o milagre para sua beatificação. No dia 5 de julho de 1877, Kalinowski deixou a família Zastorysky e se mudou para a Áustria. Os carmelitas descalços fundaram o primeiro convento em Cracóvia, no ano de 1605, antes da divisão da Polônia contava com 17 conventos e 291 religiosos, 7 mosteiros e 116 monjas. Depois da divisão, no transcurso de um século, foram-se suprimindo todos os conventos dos padres, todos os conventos de padres, exceto o de Zerna, e todos os mosteiros entre os quais apenas um se salvou, o de Cracóvia, a Rua Copernica. Neste mosteiro, em 1875, viviam 26 monjas, provindas dos vários mosteiros supressos. Neste mesmo ano, a Madre Xaviera de Jesus Zastorysky fundou em Cracóvia o segundo mosteiro, a Rua Lobzovisky, e com suas religiosas tudo fez para restaurar o ramo masculino da província. No entanto, o problema mais agudo de seu projeto era a falta de homens candidatos a tal empresa. Eis que aparece no horizonte a figura de José Kalinowski. Madre Xaviera Xaviera Viu nele o homem providencial e apto para uma obra grandiosa. Conhecia-o bem, pois sabia muito a seu respeito através de sua família em Paris, já que ela era tia de Augusto. Kalinowski não se sentia apto para empreender a restauração do camelo na Polônia, mas decidiu ingressar na ordem para fazer penitência e orar por sua pátria e pela igreja. A providência divina, sem dúvida, atuou de tal forma em sua vida religiosa e sacerdotal que Kalinowski se tornou o verdadeiro restaurador da província polaca. No dia 26 de novembro de 1877, Kalinowski ingressou no noviciado da Ordem dos Cameritas descalço em Graça, na Áustria, recebendo o hábito cameritano e adotando o nome de Frei Rafael de São José. O mestre de novícios foi muito exigente, mas Kalinowski, acostumado à vida dura da Sibéria, suportou todo o rigor da vida religiosa. Concluído, um noviciado exemplar emitiu seus votos temporários e foi enviado a Raab, de Or, na Hungria, para iniciar seus estudos de filosofia e teologia. Aí emitiu seus votos solenes no dia 27 de novembro de 1881, foi mandado para Zena, onde foi ordenado sacerdote no ano de 1882 pelo bispo Dom Albino do Najewski, futuro cardeal e amigo do Frei Rafael. Após sua ordenação, foi nomeado vice-mestre dos novícios e já em 1883 era prior. Frei Rafael se propôs a trabalhar pela restauração da vida religiosa em Zena através de novas fundações de monjas em Premíslia em 1884, Leópolis em 1888 e dos padres em Vadovice em 1892 e Cracóvia em 1906. Em 1892 foi com alguns padres para Vadovice como superior da nova fundação. rapidamente construíram uma bela igreja e um grande convento sob a proteção de São José. As vocações começaram a surgir. Em Vadovice e Frei Rafael vivem os anos mais belos de sua vida dedicado à direção dos trabalhos, sobretudo à educação dos jovens candidatos, à vida religiosa, à direção espiritual de numerosíssimas almas que procuravam sua direção espiritual. Seu confessionário em Vadovice como em Zena era assediado até as primeiras horas da madrugada. Organizou a ordem terceira secular e a irmandade do escapular. Em meio a esta intensa atividade apostólica encontrou tempo para investigações históricas e teológicas com as quais pudessem reforçar as bases históricas e teológicas da restauração da ordem e a renovação espiritual do povo de Deus. Morreu em Vadovice no dia 15 de novembro de 1907, exatamente no dia da comemoração de todos os fiéis falecidos do camelo. Todos estavam convencidos de que morreram santo. Esta fama de santidade se espalhou imediatamente conforme afirmou uma testemunha ocular o Frei Broneslau da Santíssima Trindade Carmelita Descalço. Ele diz os habitantes da cidadezinha de Vadovice das aldeias e com vizinhos visitavam espontaneamente e em grande número os espojos mortais. Rezavam tocar o corpo do servo de Deus com pequenas imagens de devocionários e rosários. Os religiosos de sua parte pegavam as escondidas da cela do servo de Deus pequenos objetos como relíquias de quem morrer em dor de santidade. Eu mesmo peguei uma espécie de venda que havia usado durante sua enfermidade. Dela emanava um estranho aroma balsâmico. Não querendo acreditar neste aroma pensei que ele talvez usasse alguma pomada perfumada quando o vendavam. Fui ao couro monástico onde o servo de Deus celebrava a missa depois de sua primeira enfermidade. Ali encontrei o amito o corporal e o sanguíneo que ele usava para celebrar a santa missa e percebia uma coisa estranha. O mesmo idêntico aroma balsâmico emanava dos planos sagrados do cálice e do amito que como eu percebera na venda. Muito respeitosamente fiz um pacote com esses objetos e o entreguei às monjas carmelitas na rua Vesola em Cracóvia para que o conservasse. Foi sobretudo um homem de Deus solicito em estar em contínua comunhão com ele. Seus contemporâneos são unânimes em defini-lo como oração vivente. Continuamente recordava seus religiosos. Nosso principal a fazer no Carmelo é o conversar com Deus em todas as nossas ações. A oração alimentada e sustentada pela austeridade, pelo silêncio e pelo recolhimento foi um cimento de toda a sua vida espiritual. Procurava viver em profunda intimidade com a Virgem Maria e isto recomendava a seus frades e monjas. Venerava e a amava como mãe fundadora da Ordem empenhando-se em tê-la sempre presente no Espírito e se esforçava para trabalhar por sua glória. Dizia para os religiosos e monjas carmelitas o ato de honrar a Virgem Santíssima é de capital importância. Nós a amamos verdadeiramente quando nos esforçamos em imitar suas virtudes. especialmente sua humildade e seu recolhimento na oração. Nosso olhar deve estar constantemente fixado nela e ela devem se orientar todos os nossos afetos conservando sempre a lembrança de seus benefícios e esforçando-nos em ser sempre fiéis. Escreveu vários livros sobre Maria e outros temas cameritanos. foi o confessor famoso. Para este apostolado acolheu o lema de São Paulo Caridade Alegria e Paz. O Papa João Paulo II o beatificou na Polônia no dia 22 de junho de 1983 foi canonizado foi canonizado no dia 17 de novembro de 1991 pelo mesmo Papa. Vale lembrar que em Vadovice cidade onde faleceu São Rafael de São José nasceu em 1920 o Papa João o Papa João Paulo II que pelo afeto que nutria pelos carmelitas e por sua veneração aos restos de São Rafael Kalinowski por duas vezes tentou ser religioso carmelita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Amém.